10 de agosto de 2019, esse é Aidi, ou ID do Volga, cavalo letra I pro sangue lusitano. Pro sangue lusitano é o pai do Mangalaga, o pai do Campolina, o cavalo que veio pro Brasil, o mais antigo cavalo de sela. Tá aí, se você quer um cavalo de rainha, de príncipe, princesa, vai ficar todo branco. Esse cavalo de 7 anos, castrado, pronto pra você. Aidi do Volga, vem adquirir aqui na Cudelaria Aguilar, site cavaloslusitanos.com.br, o Aras que mais vende cavalo lusitano do Brasil e agora exportando. Cavalos mansos, dóceis, com valores acessíveis, todos com registros. Aidi do Volga, a venda aqui na Cudelaria Aguilar.